O maluco ali passou correndo, mal sabe ele da missão que a gente vai fazer, velho. E agora eu tenho um arco, tá? Com o arco eu posso ficar lá em cima voando e atirando, até essa. A única coisa doída é gastar 600 de gold aqui nessa porra, velho. Só isso que me dói, velho. É o aqua man dos céus, velho. Dos ares. É o ar man. É o cell man. É o aqua cell, velho. Tem um carro ali. Cara, muito bom isso aqui. Pelo amor de Deus, velho. É o aqua da chuva, velho. É o comandante Hamilton. É o aqua amante Hamilton. Cara, eu tô mais alto que os drop, tá ligado? Simplesmente. Ó, vou dar o pouso perfeito. Calma aí. Os oceanos estão poluídos. Ó, 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 vou acertar um buraco. Caralho. Perfeito. E tem um cara aqui embaixo, tá? Tem um camper knight aqui embaixo, só pra ficar claro. Ainda tem essa. Será que ele vai vir? O camper knight. Aí, ele se fodeu. Porque eu tô vendo ele. Aí, ele se fodeu, mano. Aí, ele se fodeu. Aí, ele se fodeu. Aí, eu tô vendo. Só pelo memes. Deixei bala de 12 aqui, eu sou maluco. Deixei bala de 12 aqui, eu acho que o cara resolva vir aqui e encher meu saco. Vai vir. Não tem problema. Eu vou usar meu jato propulsor de água aquático aquamens aqui. Para sair fora do perigo e do caos, entendeu? Ainda bem que eu não passo por esses problemas. Sendo o Aguaman. Ali tá safe? Não, aqui tá safe. Pera aí. Houston! Temos que fazer um pouso forçado. Aqui, Houston. Poink. Olha essa, velho. Fudeu, escorregou, escorregou! Deu merda! Acalmou, acalmou, acalmou. Nunca duvidei. Vou levar isso aqui também, já que não tem cura, vai com isso aqui mesmo. Parará! O Aguaman, quando voar, é imparável. O Aguaman, ele é escorregadio, ele tá à frente do seu tempo. Tá? Ele tá na play elevadíssima de QI, mano. Mais de 8 mil. O Aguaman ali é demais. O cara assistindo deve estar assim, cara, esse desgraçado é um gênio, velho. E só não vença o Wolverine, né, velho. Olha, tem um maluco nessa direção. Não, detalhe. Eu tô de laranja na árvore laranja, tá? Eu tô, meu irmão, tô incognito. Não tem jeito. Ninguém vai ver. Eu ainda tenho... Dekusmash, cara. Temos um sonho, velho. Existe um mundo que o Aguaman ganha isso aqui, velho. O cara tem um NPC contratado, velho. O Homem Água agora virou o Homem Ár. Árvore. O cara tá aqui embaixo. O outro cara tá lá atrás da pedra, ó. Ó, ó, ó. Não sei se é ele ou se é o NPC ali, velho. Dá pra meter... Não, calma. Mas eu não quero mandar o Dekusmash agora. Calma, velho. Calma, calma. Não quero. Poderia, mas não quero. Entendeu? Ah, rapaz. O cara pula. Lá vai ele. Lá vai ele. Ah, e a sorte dele é que as plantas estão na frente, velho Ó Ó, meu Deus O cara viu já, mano O cara me viu, velho Eu quero ver ele me acertar no ar, amigão Quero ver você conseguir Não conseguirás Não conseguirás, amigo Eu já decolei, filhotão Essa nave já partiu Não tem como Não me pegarás, amigo Eu já estou fora do map, man Caguei por ser, velho Meu arco tá carregado Pera aí, vamos carregar nosso arco Vamos recarregar nossa Nossa propulsão a jato aqui, né Vamos entrar na safe, né Que a gente não ia bestar nem nada Vamos dar mais uma Uma empurradinha Não, eu vou tentar empurrar ele pra fora da safe com o arco Se não conseguir, eu tento usar o poder do doco smash Ainda temos 120 balas O problema é o... É o gás mesmo Tá ligado? Solta um poder daqui Não dá não O poder não chega lá no chão, não Tá ligado? Ele... Ele pifa antes O grande problema é a safe, tá? A safe é complicada, mano Tô tentando ver onde ele tá, mano Eu não tô vendo o boneco do cara Ah Vocês tão vendo o cara? Equipe Rocket decolando outra vez Opa, 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 opa Fodeu, 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 fodeu Falta pra sair, falta pra sair, falta pra sair Mano, cadê o cara, velho? Caraca, o cara é um pontinho no meio do nada, irmão Calma aí, não atira em mim não, mano O bot tá puta O bot tá atirando O problema é que tem o cara e tem o bot, mano Isso que é fogo, velho Eu não sei se o arco chega lá, mano Chegou, chegou o pior que foi ele Eu empurrei ele, mano O arco empurrou ele, cara Só que não vai Eu, assim, a tendência é que ele me mate Tá ligado? É muito mais fácil ele mirar pra cima E me fritar Do que eu conseguir matar ele Mas Ó Agora ele tá mais fácil, tá ligado? Porque andar na safe com isso aqui é difícil Ó, 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 ó Vou começar a tomar dano de gás daqui a pouco Será? Não pegou Calma aí que tem um round 2, né, velho Round 2 Let it go Empurrei, empurrei, empurrei Ele saiu do arco Ele saiu do arco Fudeu, fudeu, fudeu Decolar, decolar Houston Precisamos de decolar, Houston Houston Decolar, decolar Recarregar o arco Decolar, decolar Usar o arco Recarregar o arco Usar o poder Volta aqui Ah Ah De sacanagem Que isso deu certo Não é possível, irmão Não é possível Inacreditável, velho Isso é inacreditável, irmão Isso é inacreditável, velho Cara Isso não é bug De jeito nenhum Tá ligado? Isso não é tipo que nem um bug do carro Que você entra no carro O jogo dá um erro E tu aparece no céu Isso é simplesmente tu usar O otimizador de Do decolagem Que faz você pular mais alto E usar uma 12 que te empurra pra trás Tá ligado? É simplesmente Você usar o que tá no jogo Tá ligado? É impressionante Que isso aqui deu certo, velho Eu acho mais impressionante Esse cara não parar Mirar pra cima e me matar, pô É impressionante esse cara Não mirar pra cima e me matar, cara Isso é surreal Surreal Deu certo Não acredito É o segundo vídeo que a gente faz assim Cara Eu juro pra você Pega a 12 Vai jogando Vai jogando Quando você achar esse otimizador decolar Aí Vê se você tem 600 de ouro Se tiver 600 de ouro Vai lá na cidade da Bigorna É praça da Bigorna Compra a 12 E faz isso É muito divertido, mano É muito maneiro Tu ficar voando com a 12 É muito irado, pô Eu recomendo demais Testa aí e depois me fala Se gostou ou não gostou Se você é novo no canal Se inscreve Compartilha aí pros seus amigos Vê que é verdade Que dá pra fazer Demorou? Tamo junto E eu fui Valeu E eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri